O município de Bom Jesus volta a ser referência em eventos que destacam o agronegócio. Exatamente, a edição 2023 da Bom Jesus Agro Show foi marcada por um festival de tecnologias para o campo e movimento financeiro que superou 200 milhões de reais. Uma feira movida a negócios para o campo. A Bom Jesus Agro Show atraiu empresas especializadas em soluções para quem investe no agronegócio. Na logística de transportes e cargas, a Iveco despertou o mercado com este super caminhão. Força, design, espaço interno, capacidade de carga, solução para acompanhar o desenvolvimento do agro. Esse caminhão é um dos caminhões mais modernos que tem hoje. Ele tem tecnologia embarcada, é um caminhão que tem, por exemplo, ele faz a leitura da topografia e o câmbio dele é conectado. Então o motorista, quando está subindo em uma serra, ele faz a leitura da próxima vez e ele já coloca o carro na marcha correta, nem que o motorista queira, não consegue errar, entendeu? E o comprador produz soja e milho no sul do Piauí. E o transporte da safra está assegurado. Melhorar a logística e tudo para avançar, porque o futuro aumenta e o caminhão precisa ser grande, né? A Bom Jesus Agro Show também mostrou lançamentos em máquinas agrícolas que inovam e desenvolvem a produção de alimentos em larga escala. E no desfile de tecnologias da Bom Jesus Agro Show, destaque para essa máquina. Só existem 40 unidades no Brasil. É o lançamento de uma indústria que aposta na nova era do agro na inteligência artificial. É um trator totalmente tecnológico e toda a conectividade você consegue acompanhar na palma da sua mão, através de um tablet, de um computador, de um celular. Enquanto o operador está trabalhando na fazenda, o cliente está no escritório e fazendo todo o monitoramento da máquina. O ambiente de negócios na Bom Jesus Agro Show surpreendeu com a pecuária. A terra da soja e do milho agora é também terra do gado. E o leilão de animais refletiu o sucesso da integração lavoura-pecuária. Lotes com 20, 30 animais vendidos rapidamente. No final, movimento financeiro de 1 milhão 200 mil reais. E este ano, a retomada para valer do importante evento do agronegócio regional, mais de 200 milhões de reais em negócios. Movimento comemorado por autoridades que visitaram Bom Jesus durante a Agro Show 2023. O prefeito, Nestor Elvas, mostrou os principais espaços da feira ao governador Rafael Fonteles, lideranças políticas, empresariais, gestores públicos. A impressão dos visitantes não poderia ser melhor. Nós estamos crescendo a nossa produção de ano a ano. Somos já o nono estado, o maior produtor de grãos do Brasil. E aqui é um estímulo para a gente continuar fortalecendo o agronegócio. A Secretaria de Rigação e Infraestrutura Ídica, juntamente com a Prefeitura de Bom Jesus, a ACERTE, juntamente com o SEBRAE, vários órgãos aqui que estão presentes aqui nessa grande feira, na Agro Show, na segunda edição, tem demonstrado um fortalecimento cada vez mais do agronegócio aqui na cidade de Bom Jesus. Nós vimos aqui uma ampliação da feira comparada com a do ano passado, um crescimento estrondoso. A gente está feliz, muito realizado pela proporção, a grandiosidade do evento, superando a expectativa. Cada vez mais vamos aprimorar e intensificar mais para que nosso evento se torne, não só no calendário regional, mas também entre no calendário nacional. Desde o pequeno, médio, grande produtor, fornecedores de veículos, de insumos, instituições financeiras, fazendeiros. Então, todo mundo tem a oportunidade de ver o que tem de melhor sendo feito em matéria de produção de grãos e também da pecuária e poder receber essa transferência ou contratar essa transferência de tecnologia.